Em Teresina, o time do Autos recebeu o América de Pernambuco. Em campo, duas histórias para a classificação. O time piauiense, o Autos, podendo empatar ou até mesmo perder por 1x0, que estaria classificado. Enquanto o time pernambucano teria que vencer por 2x0, ou se o resultado fosse de 2x1 por América, a decisão iria para os pênaltis. E com a bola rolando, o Autos mandou no jogo o tempo todo, dando pressão à defesa pernambucana. Poucas vezes a equipe do América chegou à meta do goleiro Dida, da equipe do Autos. Até que, aos 44 minutos do primeiro tempo, Gênesis recebe uma bola que veio da direita para a esquerda e joga no fundo da meta pernambucana. 1x0, Autos. Com o placar de 1x0 no primeiro tempo, foi só começar o segundo, que Autos voltou a pressionar a defesa do América. Teve até bola explodindo na trave. Só que agora não deu para o time pernambucano. Tiaguinho bate cruzado, fazendo 2x0 para o Autos. Com o placar final de 2x0, a equipe do Autos chega ao seu oitavo jogo dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Dos oito jogos, sete vitórias e apenas um empate. Está na próxima fase do Brasileirão da quarta divisão. Só volta a jogar daqui a duas semanas contra a equipe do CSA. Joga em Alagoas. E o segundo jogo vai ser aqui em Teresina. O técnico Univaldo Laguna agora só tem um pensamento. Venceu o primeiro jogo lá em Maceió, diante da equipe do CSA. Se você analisar, não tiveram nenhuma chance que pudesse amedrontar. Ganhamos o jogo 2x0. Oxalá que todos os jogos fossem assim e nós ganhássemos de 2x0. Fazer o primeiro jogo fora de casa, professor? Muito bom. Vamos jogar lá para ganhar. Eu acho que tem que definir lá. Nós vamos definir o jogo lá. Não vamos esperar para trazer para cá, não. Vamos lá. Não vamos esperar.